O que é o Orehuela? O São Paulo com cores bem mais intensas e olha a falha, Gerson Magrão, saiu na cara do Rafael, pintou um gol, desarmado, travado pelo Orehuela, bola mais boa. O toque na bola por trás. Rodrigo Nestor Dudu Vieira fez o corte, Gerson Magrão começa o contra-ataque para o Santo André, para no meio do que o São Paulo, mas a segunda bola é do Léo Ceará. O Orehuela aperta, faz o jogador de ultrapassagem, Orehuela cruzou dentro da grande área, Erisson! Bate para frente o goleiro Lucas Frigieri, aí não pega o Gerson Magrão, Orehuela faz o toque, e saiu uma pedalada ali para cima da marcação, aí tocou de lado, Rodrigo Nestor, de volta para o Orehuela, grande finta de corpo, pé direito, travado pelo Matheus Mazzini. E está aí com a bola. 3 de 3 São Paulinos, insiste, batalhou ali, dividiu o Orehuela. 3 de 4